Presidente e demais colegas, público que nos acompanha com a Assembleia, público que se faz presente aqui nas galerinas da Assembleia Legislativa. Só para recalcular, presidente e demais colegas, esse projeto de iniciativa da Rússia Geral de Justiça, ela transforma CCs de valores bem significativos, que estão de valor de mais de 10 mil reais, em cargos condicionados em maior número, transforma de 19 para 41, e esses 41 passariam a receber por volta de 3 mil reais. A Assembleia, ela propõe que seja um chamamento meio a meio, que se respeite a fila dos concursados, daqueles que fizeram o concurso, foram aprovados, estão aptos para serem nomeados, e, portanto, se respeite essa linha do concurso público. Ademais, nós entendemos, por parecer, que o próprio Ministério Público está mal, enormes dúvidas sobre o carmamento de preencher essas funções da assessoria para membros do Ministério Público com cargos condicionados. Haja vista que tem várias posições contrárias a esse mesmo procedimento adotada por gestores públicos municipais. Então, por conta desses dois argumentos, respeitando a liberdade funcional do Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, dependendo do princípio do acesso ao serviço público via concurso, valorizando as carreiras e valorizando, essencialmente, o serviço que deve ser prestado ao conjunto da população caúcha. E, portanto, é por isso que nós mantemos a nossa posicionamento caúcha. Obrigado, Senhor.